E agora a gente muda de assunto. Estão abertas até o dia 2 de fevereiro as inscrições para o Colégio de Aplicação. Os detalhes agora com Candice Matos. Pois é, desde a segunda-feira estão abertas as inscrições para aqueles estudantes que pretendem estudar aqui no Colégio Aplicação o sexto ano do ensino fundamental, que era a antiga quinta série. Estou aqui ao lado do diretor do Colégio Aplicação para falar sobre esse processo. Inicialmente o Colégio, ele abre as vagas especificamente para o sexto ano. Por quê? Porque todo ano é certo que nós vamos ter a turma do sexto ano. Então, inicialmente nós abrimos 40 vagas para essa turma, para a turma do sexto ano de 2018. Geralmente nós chamamos mais de 40 vagas, mas nós sorteamos 40 vagas que seriam matriculadas imediatamente e depois mais 40 excedentes, no caso se acontecer desistências desses outros 40 ou se precisarmos chamar mais do que as 40 vagas. O que geralmente acontece, nós chamamos mais de 40. Que tipo de documentação a pessoa deve apresentar? Qual o procedimento? Qual o caminho que ela deve fazer? Para adiantar, seria interessante a pessoa ir no site do CODAP, que é o www.codap.ufis.br. Lá tem um link a sorteio público, baixa essa ficha de inscrição, já preenche e já traz preenchidas. Se a pessoa não conseguir buscar essa ficha no site, pode preencher aqui também. Então, além da ficha de inscrição preenchida, a pessoa precisa do documento de identificação do estudante que pretende se candidatar à vaga, uma carteira de identidade, certidão de nascimento ou CPF e também uma declaração que é importantíssima da escola onde ele está vindo ou que está cursando o sexto ano atualmente em alguma escola ou que foi aprovado no quinto ano, no ano de 2017. Professor, muito obrigada pelas informações. Vale lembrar você que está em casa, que é interessado em vir estudar aqui no colégio, aplicação. A data para essa inscrição do sexto ano é até o dia 2 de fevereiro. Segue com você aí no estúdio. Obrigado, Candice.